Essa semana a gente começou a ver Squid Game aqui em casa e eu resolvi fazer aquele biscoito de açúcar do segundo episódio. Depois eu vou desafiar a Diana pra ver se ela ia conseguir sobreviver. Vamos lá! Na verdade eu tive que fazer essa receita três vezes. Na primeira vez a tampa que eu usei ficou toda colada, na segunda vez eu deixei ele cair da minha mão e ele quebrou sem querer, mas é muito simples de fazer. Leve uma frigideira ao fogo baixo e coloque duas colheres de sopa de açúcar. Espalhe bem na frigideira e deixe ela quieta até derreter e começar a virar caramelo. Agora é só desligar o fogo, adicionar uma colher de café de bicarbonato de sódio e mexer bem. Já tenha pronta a superfície onde você vai colocar o seu biscoito, porque nesse estágio é muito rápido. Ao invés de usar papel manteiga, eu vou usar aqui outra frigideira antiaderente. Desse jeito eu sei que não vai grudar, mas se você quiser pode usar um bom papel manteiga também. Coloque o caramelo e deixe esfriar durante um minuto. Em seguida eu vou usar a tampa de um pote que eu tenho aqui em casa que é de inox, e aí você pode passar um pouco de óleo ou água na tampa e em seguida vamos apertar rapidamente para achatar o biscoito. Agora, usando alguma forma, vamos fazer o formato no meio. Aqui em casa eu só tinha esse aro redondo, então vai ser um círculo mesmo. Pronto, é só isso. Agora é só deixar ele esfriar mais alguns minutos e ele fica igualzinho da série. E a dica para lavar esse caramelo todo é só colocar água na frigideira que você usou e ferver até derreter tudo. Agora vamos levar lá para a Diana para ver se ela vai conseguir sobreviver. Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha e se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Aqui tem receita nova toda semana. Obrigado e até a próxima. Tchau.